Olá pra você, seja muito bem-vindo, é hora do nosso Ação Parlamentar. Nesta edição estamos recebendo o deputado Antônio Gomid, já foi vereador em Anápolis, já foi prefeito em Anápolis por duas vezes, já foi candidato a governador do estado de Goiás, está no segundo mandato de deputado estadual aqui na casa. Gomid, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez, por estar aqui conversando na Ação Legislativa, Ação Parlamentar e a importância da gente poder estar levando a todos os nossos telespectadores a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. A gente conversava aqui antes de iniciar a gravação desse programa, você está à frente de três frentes, são as frentes parlamentares que são criadas aqui na casa, então o deputado Antônio Gomid já preside as frentes aí em defesa da UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás, da Chapada dos Veadeiros e também do Cerrado, isso tudo só nesse primeiro semestre, só nesses últimos meses aí. Dá para fazer tudo isso aí, deputado? Dá e nós participamos ainda de algumas comissões, como comissão de justiça, comissão de finança, comissão de meio ambiente, é um trabalho parlamentar. Nós temos uma dedicação que tem, aprofundando cada vez mais alguns temas que a gente acha importante, na questão do meio ambiente, nós temos duas frentes em relação à organização ambientalista, a questão da Chapada dos Veadeiros e também uma frente em defesa do Cerrado no Estado de Goiás. Nós sabemos que o desmatamento tem aumentado muito no Estado de Goiás, principalmente na região centro-oeste e a Assembleia Legislativa, ela se organiza para que a gente possa colocar esse tema tão importante de meio ambiente e principalmente na defesa do Cerrado e contra o desmatamento, para que a gente possa garantir esse bioma tão importante do Estado de Goiás. entendo que essa luta, a questão da composição de leis, acompanhamento dos trabalhos que têm sido acontecendo em relação a queimadas no Estado, parcerias importantes com a Universidade Federal de Goiás para que a gente possa ter tecnologia fazendo todo o monitoramento, um observatório daquilo que está acontecendo em todo o mapa, o chamado mapa bioma, que é o reflexo de tudo aquilo que nós estamos vendo em relação a queimadas e o desmatamento em Goiás, nós precisamos ter esse observatório. Então, através dessas frentes parlamentares, nós criamos as condições, as ferramentas necessárias para fazer esse debate tão importante com a sociedade. E também temos uma outra frente parlamentar, como você disse, da Universidade Estadual de Goiás, que entendemos também ser de muita importância, é trazer a importância da Universidade para dentro da Assembleia Legislativa naquilo que, seja servidores, seja professores, seja o próprio reitor e próprio Estado, daquilo que quer da Universidade Estadual de Goiás. Nós, enquanto parlamentares, estamos escutando as 39 unidades onde nós temos instalado a OEG no Estado de Goiás, são 39 cidades diferentes e nós temos buscado trazer essa vontade de crescimento, essa vontade de novos vestibulares, vontade de ter uma autonomia financeira, autonomia administrativa da OEG, para que a gente, através da frente parlamentar, nós possamos ajudar a colaborar, a fazer com que a Universidade Estadual de Goiás seja efetivamente uma universidade pública, gratuita e com qualidade, onde qualquer cidadão na cidade, seja lá da cidade de posse, seja da cidade de Campos Belos, lá no extremo com a Bahia, ou seja aqui em São Miguel do Araguaia, ou seja aqui em Silvânia, seja em Anápolis, Goiânia, que a gente tenha oportunidade das pessoas que querem fazer um bom curso, possa ter na Universidade Estadual de Goiás a oportunidade de ter esse curso gratuito, com qualidade e possa realmente a Universidade Estadual representar bem aquilo que tem de melhor no ensino superior. Deputado, e passou da hora da OEG se estabelecer, né? Já são aí uns 23, 24 anos, não é isso? 23 anos de OEG, sabemos da importância de podermos ter um orçamento onde garanta essa autonomia financeira, é preciso colocar os 2% da OEG novamente naquilo que chama Constituição Estadual de Goiás, em 2019 nós tínhamos, isso foi retirado, botamos o contrário, mas passou a retirada desses 2% do orçamento, nós precisamos devolver essa tranquilidade, essa autonomia, como eu disse, financeira, mas também fazer com que a Universidade não tenha nenhuma intervenção do Estado, o Estado não pode dar as regras daquilo que a Universidade possa caminhar. É isso que é autonomia, né? Isso é autonomia administrativa, a financeira é aquilo que nós colocamos no orçamento e aquilo que nós queremos colocar na Constituição Estadual, que é os 2% daquilo que se tem do orçamento geral, 2% vai para a OEG, nós precisamos devolver isso a ela. E também a autonomia administrativa, nós temos vários aposentados professores que nós precisamos, e repondo esses professores, não é possível que o Estado vai fazer essas intervenções, nós precisamos de um plano de carreira, nós precisamos de dedicação exclusiva para que a gente possa garantir uma oportunidade de fazer com que os professores tenham uma dedicação e que possam ter melhor qualificação. Hoje nós temos muitos pós-doutores, professores dentro da Universidade que recebem como especialistas. Então a intervenção do Estado dentro da Universidade é muito ruim. Então essa autonomia administrativa, autonomia financeira, ela é fundamental para que a OEG possa ter o reflexo que nós queremos e dar as condições para que as pessoas que também não tem condição de pagar uma universidade, uma faculdade particular, possa ter na Universidade Estadual de Goiás essa oportunidade de ter um curso superior. Ainda sobre o Cerrado, esse bioma é muito interessante porque a gente observa, deputado, que a Amazônia chama a atenção nacional e internacional. Há uma preocupação mundial com a Amazônia. E com relação ao bioma Cerrado, que é tão importante quanto, às vezes, não se tem nenhuma preocupação regional e estadual nossa daqui, né? E é verdade. Nós temos, às vezes, uma preocupação em nível federal. Nós temos hoje seis biomas garantidos na Constituição Federal. Nós temos uma preocupação e a política, geralmente ambiental, ela reflete muito a questão da preocupação com a Amazônia. A Amazônia, de maneira geral, é uma preocupação não só do Brasil, mas do mundo. Em relação à floresta, em relação à questão da compensação de carbono, a questão do desmatamento, a mineração, né? Está ali dentro. Mas nós temos visto, nesses últimos seis, sete anos, o desmatamento do Cerrado. E o bioma que tem perdido mais em relação à questão da preservação, do olhar, é o bioma Cerrado. Nós tivemos agora, nesse último MapBioma, que é a ferramenta importante que faz o cadastramento e acompanha a questão do desmatamento no Brasil inteiro, onde se mais desmatou foi exatamente no Cerrado. E o Cerrado, nós temos aqui em Goiás, 100% do bioma Cerrado. Nós temos outros estados, como Maranhão, Piauí, mas Goiás é o berço das águas. E nós sabemos muito bem que quando se perde o Cerrado, quando se perde a flora, quando se perde a fauna, nós estamos perdendo também as nossas nascentes e nós estamos perdendo também as nossas matas. E é por isso que nós estamos aqui com essa frente importante na defesa do Cerrado, olhando aquilo que está acontecendo no Brasil, que é importante, obviamente, preservar a Amazônia, mas também é importante nós darmos atenção no desmatamento que tem acontecido no Estado de Goiás. E essa visão de defesa, de chamar a Universidade para compartilhar as informações com a sociedade, chamar os ambientalistas daquilo que já tem sido feito nesses últimos anos para que a gente possa preservar o Cerrado, possa preservar a nossa chapada dos viadeiros, possa preservar os nossos parques estaduais, possa preservar o nosso Parque das Emas ali, mineiros. Então, tudo isso é importante. É dessa forma que nós vamos ter uma sociedade melhor. Hoje, desmatando, não adianta simplesmente estar provado cientificamente que o que já foi desmatado no Cerrado já é suficiente para ter o plantio necessário para a agricultura. Primeiro, nós precisamos é que o governo estadual, governo federal, use tecnologias para que a gente, naquele desmatamento, possamos usar melhor essas áreas que já estão desmatadas e não desmatar mais. Então, nós temos poucas áreas verdes em Goiás. Região Norte, como a região São Miguel, região de Crixás, região de Niquelândia, região de Porongatu e a região da Chapada dos Viadeiros, que é a região de Alto Paraíso, região ali de Teresina, região de Campos Belos. Essas duas áreas ainda são áreas que nós temos aí de 40% a 50% ainda de área verde. Mas nós estamos vendo cada vez mais a possibilidade do desmatamento chegando com muita força e vendo essa possibilidade da agricultura não só poder aproveitar aquilo que desmatou, mas desmatando ainda mais. E nós estamos perdendo muito, principalmente, os nossos recursos hídricos. As nossas nascentes estão indo embora e estamos aumentando aquilo que chama-se aquecimento global e estamos também fazendo com que a fauna e a flora estejamos perdendo também no bioma cerrado. Deputado Comid, além da presidência, dessa atuação nessas frentes parlamentares, o senhor tem uma atuação muito incisiva aqui na educação como um todo, não só a educação superior lá no caso da UEG, na questão saúde, porque o senhor é odontólogo também, tem uma atuação muito forte nessa área de saúde. Mas a gente percebe, assim, que na área da economia, o senhor está muito atento à questão tributária e o senhor, como membro da Comissão de Tributação e Finanças de Orçamento aqui da casa, a gente percebe que sempre que o secretário, a secretária de Economia, que vem apresentar números de quadrimestre, o senhor tem uma atuação muito destacada, sempre muito incisivo, sempre muito cobrando. Esse é o papel do parlamentar? É o papel do parlamentar, é um papel que precisa se identificar com a sociedade. Nós estamos aqui cumprindo um papel de representar aquelas pessoas que não podem estar aqui, estão trabalhando, fazendo suas atividades, mas que depositam seu voto no parlamentar, no deputado, para voltar aqui e dizer, olha, acompanhe tudo aquilo que possa fiscalizar o dinheiro público. Então, quando a gente tem aqui a oportunidade de vir uma secretária da Fazenda, vir aqui para prestar conta daquilo que foi gasto no Estado, nós estamos sempre presentes, nós questionamos, fazemos perguntas, porque nós precisamos traduzir um pouco a política para o que a população quer. A população quer qualidade de vida, a população quer comida no prato, a população quer educação, a população quer ter saúde, quando ela precisar de colocar o seu filho para fazer uma cirurgia, tem uma porta aberta. E esse recurso é a Secretaria da Fazenda, é o governo que precisa fazer política pública. Então, nós, enquanto legisladores, nós não somos executores, nós somos legisladores, o deputado estadual, nós estamos cobrados ao governo a aplicação correta do dinheiro público. E é isso que a gente faz. E temos uma atenção para que, principalmente quando vem a prestação de contas, que a gente tenha, obviamente, nas perguntas, uma forma de ajudar a esclarecer de que forma o dinheiro público é devolvido à população. Deputado, qual a sua avaliação sobre a vigésima legislatura, que começou lá no dia 1º de fevereiro desse ano, praticamente cinco meses, né? Fazendo uma comparação, inclusive, com a 19ª, que é a anterior, e até com outras. Qual a sua perspectiva? Eu acho que cada um cumpre o seu papel. Eu acho que a legislatura agora, a nossa vigésima legislatura, ela vem dentro de um trabalho constante. As comissões têm desenvolvido bons trabalhos, muitas audiências públicas, entendo até que, depois dessa ideia da pandemia, que nós tivemos aí um grande prejuízo em relação às reuniões, mas nós estamos retomando a normalidade. Então, esse ano, nós voltamos à normalidade, temos muitas audiências públicas, temos muitas frentes parlamentares sendo desenvolvidas, e a Assembleia, ela acaba sendo ocupada pela sociedade. Então, eu percebo que, nesse primeiro semestre, nós tivemos aí uma retomada de uma forma correta da sociedade poder participar e de poder estar aqui mais presente na casa, discutindo, debatendo e, obviamente, participando das comissões temáticas, comissões de meio ambiente, comissões de saúde, comissão em relação à educação. E eu acho que esse é o papel nosso. Então, me parece que essa nova legislatura, ela começa aí com uma nova prática, no sentido de resgatar o seu verdadeiro sentido da nossa Assembleia Legislativa, que é ouvir a população e poder fazer as audiências necessárias para poder mudar as leis que nós achamos tão importantes para o Estado. E qual é a perspectiva para o segundo semestre de 2023? Como vai ser a atuação dessa vigésima legislatura? 2024 é ano de eleições municipais. Certamente, muitos dos deputados aqui estarão envolvidos nessas eleições, ou como candidatos, ou como figuras importantes nessas eleições, não só em Goiânia, região metropolitana, mas também nas cidades do interior. O senhor acha que essa influência eleitoral já começa agora no segundo semestre, ou só no ano que vem mesmo? A Casa Legislativa, a Assembleia, é uma casa política. Então, termina uma eleição, você está pensando na outra. Então, isso é natural. E a Casa Legislativa é assim mesmo. Os prefeitos nos procuram, os veleadores nos procuram, as lideranças da cidade nos procuram, o governador nos procura. Ou seja, nós estamos numa casa política onde a eleição de dois em dois anos acontece. Isso é a própria Constituição. Então, a eleição está presente no nosso trabalho diariamente, isso não tenha dúvida. Agora, nós sempre entendemos o seguinte, 2024 é um ano das eleições municipais. Eleições que vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e vereadoras. Mas para chegar em 2024, nós temos que passar para 2023. Então, nós temos que trabalhar bem em 2023 para que a gente chegue em 2024 colhendo aquilo que nós queremos e que nós plantamos. Nós queremos fazer um trabalho onde as pessoas que estejam vindo das suas cidades, onde as sociedades, as cidades sejam presentes aqui na Assembleia, mostrando o trabalho do debate, o trabalho da tribuna, o trabalho da defesa da sociedade, o trabalho de audiências públicas, o trabalho de poder participar de comissões temáticas. Esse é o nosso trabalho. E escutar a sociedade. Não tem sentido nenhum nós debatermos um assunto sem escutar a sociedade. Então, a eleição do ano que vem é fundamental. Mas, desse trabalho, que é um ano que não é eleitoral, que a gente fortaleça as lideranças, que a gente fortaleça os prefeitos, que a gente possa recebê-los e possa fazer a política correta, que é, obviamente, defender o seu município, defender o Estado, defender aquilo que são políticas públicas que chegam à população. E esse é o nosso trabalho deste ano de 2023. Então, eu acho que nós temos que cumprir bem o segundo semestre. Estamos, como eu disse, retomando o momento onde um momento de pandemia atrapalhou muito essa possibilidade das reuniões, mas que agora nós estamos retomando essa normalidade. E entendo que o ano que vem nós estaremos colhendo o fruto daquilo que nós plantamos agora em 2023. Muito bem. Deputado Antônio Gomidi, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV ALEG. Muito obrigado pela entrevista ao Ação Parlamentar. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a ação parlamentar é importante para que a gente possa estar aproximando também um pouco do nosso trabalho que fizemos neste primeiro semestre, mas também disposto a dar aquilo que todos que estejam aqui nos vendo, nos escutando, possam realmente participar mais aqui da Assembleia. Gabinete 104, deputado de Estado Antônio Gomidi, sempre de portas abertas para que a gente possa estar escutando a população e podermos estar atuando melhor aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Gabinete 104. Gabinete 104. Ok. Esse então, o deputado Antônio Gomidi, lá de Anápolis, né, mas obviamente representa todo o Estado aqui na Légua em sua vigésima legislatura. Para você que sempre nos acompanha, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu incentivo, pelo seu carinho de sempre. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí